Você está pedindo, né? Você está pedindo muito algo que você deseja muito. Você vai ter. Lembrando que quem tem fé tem tudo. Quem tem fé... Ah, meus amores, a justiça é feita, né? Porque você pediu com fé. Tudo que você fez faz com fé, com Deus, aonde você coloca a mão, você vai ter então. Então, você pediu com muita fé. Você vai ter. Só com a sua energia no meu contato particular, eu não atendo nas redes sociais, tá bom? Você vai ter, mas só quando você fazer mudanças. O que você precisa mudar hoje da tua vida? Tirar hoje. Cortar o mal pela raiz. O que você tem que fazer hoje? Você vai ter o que você pede, mas é quando você fazer o melhor por você.